Meus amigos e minhas amigas, sexta-feira, 5 de junho, em reunião esta manhã com a Munes, prefeito, secretário de Estado, Ministério Público e o governador Renato Casagrande, nos foi apresentada a nova matriz de risco do Estado do Espírito Santo, onde 36 municípios entraram em grau de risco alto. O Cachoeiro permanece em grau de risco moderado, junto com outros 42 municípios. Porém, o Estado caminha para uma situação mais crítica, levando em conta a taxa de ocupação dos leitos de UTI, hoje em 85%. Temos um grande desafio nos próximos dias, aumentar consideravelmente o isolamento social e fazer cumprir as diretrizes sanitárias. A previsão é de que, caso não haja maior comprometimento de todos, a maior parte dos municípios capixabas entrarão em risco alto nos próximos dias, incluindo o Cachoeiro. Não é isso que queremos, pois em risco alto também aumentam as restrições ao comércio, a população, aumentam ainda mais os prejuízos, que não são poucos, então o mais grave é que aumenta a perda de vidas. As vidas têm nomes, têm famílias, têm histórias. Nós vamos continuar perdendo essa batalha, porque não queremos abrir mão do nosso lazer, da nossa vida social. Então o momento é de defender a vida, aqueles que precisam sair para trabalhar se protejam, aqueles que podem, fiquem em casa, por amor a Deus, às suas famílias e ao próximo. Que Deus nos abençoe. Um grande abraço.